Música Salve galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Francisco Reis Winchester Espero que todo mundo esteja bem Acabou de sair Ponta, no caso A versão 4.1 Saiu agora dia 19 de setembro 4.1 Do mapa RBR Para a versão 1.32 Do Eurotruck Simulator 2 Beleza pessoal E eu escolhi aqui uma carga Vou fazer o teste aqui com vocês Aí está, eu baixei o mapa Escolhi o caminhão Vou mostrar os detalhes para vocês já já Vamos para a carga primeiro Carga saindo daqui de Palermo Para São Francisco do Sul Nós vamos sair de Palermo Pegar o posto Dá aquelas voltas bem doidas lá Calais Vamos rodar um pouquinho aqui Passar por Paranaguá Curitiba Genville São Francisco do Sul Espero que não fique com o vídeo muito grande Se ficar muito grande a gente faz em duas partes Vamos aí Fazer um teste Vamos ver o que que dá O teste da carga O meu baú é o da FTWE Express Já veio com a roda definido Isso daqui foi feito pelo nosso grande amigo Cadete A skin também Essa skin Vocês já conhecem Que é da versão 1.31 Tá rodando de boa na 1.32 Já esse baú Já é para da versão 1.32 Tá pessoal E a parte interna aqui é um É da SCS mesmo Quem quiser esse interior É só procurar na oficina da skin Tá pessoal Procura lá por Cabine Vai ter vários modelos de cabelo Esse é um deles Vamos lá Vamos testar aqui com vocês Tá pessoal Conforme eu falei Eu acabei de baixar o mapa E tô testando agora Então se vai crashar ou não Se vai dar erro Sinceramente A gente vai descobrir Lembrando que é a versão 4.1 Do mapa RBR Pro Eurotruck Simulator 2 Versão 1.32 Vocês podem ver Tá rodando O zoom Pouca pericade de FPS Comparando aos outros Mas tá rodando muito Muito nisso Eu também pus muito mod Mod de trans Mod de xenon Por incrível que pareça Tudo da versão 1.31 Tá com chuva também Chuvana como é que tá Daquele jeito A gente vai carregar aqui Com a empresa Cargo trás Qual era o mesmo? Só que não Com o preço do zoom Comprimar Pessoal Aqui Como vocês podem Todo mundo já tá cansado de saber Tem a opção Que você pode estacionar O seu veículo Normalmente Ou você pode Simplesmente Dar um Enter E já Aparece lá Carregado Vamos sentir A certa Nessa chuva É Uma Tchau E Tchau Tá muito gostoso De andar no RBR Tá ficando bem Gostando Tá tendo travamento Lembrando que eu tô rodando uma DLC da Itália aqui A carga foi carregada Isso aí Tá dando 1500 Nossa Vamos que vamos Eu acabei não ligando A webcam Na verdade esse vídeo No momento que eu tô gravando aqui É pouco mais de 3 da manhã Eu vi que tinha atualização Então eu acabei baixando Então não Não estou bem apresentável Espero que vocês compreendam Lembrando que o baú é A esquina do baú É do nosso amigo Cadete E da cabine também O interior da cabine é da A SS Lembrando que quem tiver Interessado pessoal É só ir lá na oficina da Steam Tem muita coisa legal Muito mod interessante Tem bitrem Tem interior e acessórios Rodas Rodas Tráfego Muita coisa interessante Só confirmando A versão 4.1 Do mapa RBR Para rodar na versão atual Do Euro Truck Simulator Hoje dia 20 de setembro A versão é 1.32 2 Atualização saiu agora Poucas horas Eu tô testando agora com vocês Aparentemente tá rodando liso Já cheguei a ver uns dois travamentos Fazer uma coisa bem rápida Bem simples Mas tá indo bem Lembrando também que nesse mesmo perfil Além do mapa RBR Eu tenho o mapa Cidade de Winchester FTWA Winchester Por isso que O porto que nós estamos indo pegar Não é da cidade de Palermo Nós vamos pegar o porto É a balsa né No porto da cidade de Winchester É o mapa do nosso canal aí Da nossa empresa FTWA Parceria Parceria com o nosso Amigo aí Trico01 Que foi desenvolvido pelo Nosso grande amigo ForPlay Grande abraço Agora se aqui vai crashear ou não Vamos ver Agora se aqui vai crashear ou não Vou pôr um coelho Um coelho Parece que pague peixão Um motorista também Um 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 Continuando Bem Um 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 Na verdade lá na Itália estava caindo em torno de uns 10 mais ou menos O tráfego intenso Aqui, na cidade no caso, o tráfego intenso Está rolando muito mais leve Se eu não me engano, aqui os carros somem Eita, como é o carro da policia bateu no outro? O carro da policia bateu no outro Essa foi de da hora Impressante Deixa eu dar um save manual para avistrar Vou dar uma travadinha de leve Coisa simples Está rodando daquele jeito, legal, suave Muito bem otimizado Será que no momento a gente está no nosso mapa Estão indo para o RBR Tudo dentro de um perfil só Para vocês verem aqui Está rodando Liso Posso ajudar? Baixo com o mistério Vamos lá Vamos lá, deixa eu ver E depois ir para o Brasil Como é que faz isso? Vamos lá 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 Bonito é o caminhão Tá lindo demais Olha Nossa Agora ficou lindo mesmo Deu ruim Vai continuar Vai continuar Vai continuar bonito O dano do caminhão O dano do caminhão foi de 29% Nossa tudo isso 29% Até aí tudo bem Faz sentido No baú No baú 6% E na carga 2% Que é o correto Você está transportando Você bate A carga tem que sofrer dano Eita Olha a cabeça Olha a onda Vamos lá Só para confirmar Vamos pegar para Dober Dober De Dober Para Calais De Calais Para Onde é? Nossa senhora O porto de Paranaguá Beleza Dober Dober Calais Paranaguá Da É Um Dober Como Dober Meio Entretido do Dober Sebe Da Dober a opção que eu volto para um chester ou calais então calais o marco para calais e aí é legal só e agora tem itajaí paranaguai do paranaguai só para confirmar né a gente vai fazer bobagem entrego vai ser aqui é mais tempo no ponto que dirigiu fez E aí E aí E aí Paranaguá descoberto Aí pessoal, aqui já é 100% mapa RBR Aí meu comento não, porcadê também Parece que consegue dedicar lá Eu tenho 10 horas para fazer a entrega, leva aproximadamente 6, 7 horas Mais uma vez espero que não fique um vídeo muito longo para vocês Ó, tráfego de carro tenso Xenon no tráfego O personalizado da nossa empresa, FTW Deixa eu ver Vou cuidar para andar outra pancadona Vou até comprar garagem Paranaguá Ó, deu uma travadinha de leve aí Deixa eu ver Tá fechado aqui do lado esquerdo Essa Paranaguá parece com entrada de índice Pela sua própria Lá de manhã Ficou 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 e aqui vai já ia ver aqui em cima não é mais aqui ó, aprimorado acho que é bom um trabalho mais vamos ver se a oficina está vamos dar um pulinho lá né vamos dar um pulinho lá né vamos lá 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 no caso aqui eu só vim aqui embaixo ó de arruma total caminhão trailer aqui menos a carga né é claro se quiser dar alguma arrumada no rebote ó só vim aqui aqui coisas desse tipo tá tudo ok aqui ó tudo belezinha tudo arrumadão pessoal é o seguinte para não ficar um vídeo muito longo tá é só confirmando é acabou de sair a atualização do mapa rbr versão perdão 4.1 o truque simulator versão 1.32 tá então estamos saindo com esse vídeo aí pessoal espero que vocês tenham gostado deixa aquele like compartilhe se inscrevam e eu vou dar continuidade aí logo logo vai estar apontando um outro vídeo com continuação dessa entrega aqui beleza pessoal saindo daqui de paranaguá do mesmo local do jeito que tá aqui beleza muito obrigado fiquem com deus até a próxima falou valeu tchau tchau tchau